Você não precisa fingir que não sabe quem eu sou. Também não precisa fingir que sabe. Você nunca me assumiu, pai. E eu também não quero mais ser sua filha. E eu só vim até aqui pra dizer que eu tomei uma decisão muito importante na minha vida. E você vai me perder pra sempre. Mas não tem problema. Sabe por quê? Porque eu conheci pessoas incríveis que querem me adotar e eu vou ser adotada. E eles me acham excepcional. É a palavra que eles usam pra mim. E eles realmente me querem como filha. Diferente de você, né, pai? Você nunca mais vai ter uns filhos. Você não precisa mais se preocupar. Aliás, você nunca se preocupou comigo, né? Você tá livre. Você não precisa mais ser meu pai. Você não precisa mais se preocupar. 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 O que é isso?